E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Valente fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de dragões Então se você já gosta, já deixa muito likezão e se inscreva caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o episódio passado aqui da nossa série Simplesmente foi aonde o Cavizito, ele não estava presente, né Cavizão? A internet tava meio ruim, né? Das pernas Infelizmente, aconteceu ventos por aqui, não deu muito certo Tô ligado, tô ligado, aqui também passou uma ventaninha gigantesca Mas Cavizão, seguinte, mano, pra você que não estava aqui, também pra galera que não assistiu Simplesmente foi aonde meio que eu e o Kiki a gente fez uma corrida de dragões, né? E no caso, eu perdi, eu perdi as duas vezes Como você perdeu? Por que que? Então, possa ser que uma, assim, o meu dragão não tinha sido muito rápido, mas aí eu fiz, eu fiz de novo, né? A corrida refiz ela E eu ganhei, mas a que tava valendo era a primeira, então, né? Eu acabei perdendo Ah, entendi, então você ganhou porque fez o negócio errado É, é tipo assim, quando eu fui sair com o meu dragão, ele tava, ele tava com a velocidade baixa, sabe? Aí eu fui, entendeu? Aí eu me ferrei, basicamente é isso E também fiz aqui uma outra corrida, que é Visão Só que eu utilizei meio que o Odin, né? Porque a primeira batalha que eu fiz, eu tentei meio que te representar utilizando o Furo da Noite, né? Só que aí não deu muito bem Aí quando eu peguei e falei, ah, agora vai pelo menos que eu vou puxar o meu Odin aqui Só que eu acabei de reparar uma coisa que é Visão O meu Odin, ele só tem dois corações de vida, véi Dois É sério? Juro, mano, dois Eu juro, não sei porquê É verdade Não sei por qual motivo, mas ele só tem dois corações de vida Olha aqui, olha a minha cara aqui, eu tô até assustado, ó, tá vendo? Tô até assustado, ó, ó, tá vendo? Olha aqui, ó Não, não, não mata ele não, Zé, tá maluco? Nossa, o que visão do... Caraca, véi Mas não tem como aumentar a vida dele de algum jeito? Então, talvez tenha como se a gente dá aquele ossinho de dragão pra ele, né? Mas eu literalmente não sei Então, gente, meio que eu vou ficar com esse dragão aqui mais pra, sei lá, se eu precisar ir em algum lugar muito rápido Eu utilizo ele porque ele é o nosso dragão Eu acho que pode ser que ele seja mais rápido, né? Mas pra fazer a corrida ali embaixo meio que não dá Porque se ele bater, já era, entendeu? Vamos tentar fazer hoje, vamos tentar fazer hoje Só que aí que tá, quer visão? Vem cá O Kiki, ele não está aqui com a gente Mas... Não tem porque a gente não... Não puxar ele aqui com a gente, né? Então, aqui, ó Vamos menagear aqui o Kiki Está aqui com a gente sim, tá bom? O Dumbo Tá aí, ó, tá aí orelhudo Queria eu falar, não, mas daqui, ó Eu não sei nem se é o Kiki ou se realmente é o Dumbo Acho que é o Kiki, né? O Kiki, literalmente Eu acho que esse aqui... Acho que não é o Kiki, não O Kiki é mais feio Certeza que... Certeza que esse aqui é o Dumbo Aham, aham Só a orelhinha aqui que eu... É verdade, a orelhinha do Kiki também é maior Verdade, verdade, verdade Eu vou sair da casa com estilo, tá? Ah, verdade! Calma aí Nossa, eu já tava esquecendo Eu juro que eu já tava esquecendo, maluco, ó Vamos lá, quer visão Bora! O Kiki errou, hein? É no outro Ele errou? Aham O Kiki errou Eu errei também no episódio passado Mas é que tá Eu vou fazer uma parada diferente Ô, louco Eu vou tentar pular e tirar meu óculos É, não deu certo Não deu certo, não deu certo Desisto Na próxima eu tento de novo Porque aí eu vou conseguir pular Tirar meu óculos E pegar ele de novo e colocar Você aposta que eu consigo fazer isso? Eu aposto que não, mas tudo bem Eu acredito que eu consigo, viu? Eu acho que não, mas tudo bem Ó, Kevinzão Seguinte A galera também que não viu Agora O Kevinzão Ele tem uma fura Da noite também Que o nomezinho dela é Mary, né? Aliás Você não tem mais osso pra dar pra ela, né? Ah, eu tenho 14 aqui Ó, me divide metade comigo, então Porque eu vou fazer o teste aqui, ó Cordinho aqui, ó Só pra ver se ele Se eu consigo dar mais vida pra ele, ó Meu Deus do céu Calma, calma Ó, pra você ter ideia Eu descobri que ele tinha dois corações de vida Só Depois que eu postei o vídeo Ah, isso mesmo Se eu dar mais coisa pra ele, ele aumenta Ah, eu aumenta um pouco Mas ele tem três agora Ô, meu Deus Nossa, olha o meu O meu nível 27 É muita diferença de vida É, mano Tá vendo? Eu não sei Eu não sei literalmente Por que que ele é desse jeito aqui Eu acho que ele é mais pra corrida mesmo Sei lá Eu não faço ideia Mas, Kevinzão Seguinte Antes da gente ir pro nosso objetivo principal Que hoje A gente vai encontrar um dragão Muito, muito, muito legal mesmo Tá ligado? Muito zica, né? Eu tenho que fazer um teste aqui primeiramente Porque eu não mostrei o poder aqui, ó Do meu Odin O dia que eu fiz ele Então ele é um poderzinho normal Igual os outros dragões tem, né? Acho que é o primeiro poder que a gente viu, né? Eu acho que foi o dragão do Kevin, eu acho É, o de fogo normal, eu acho É, o de fogo normal Desce aqui comigo, Kevinzão Tá me vendo? Tô chegando Cadê tu? Então, eu tô voando aqui, ó Aqui, aqui, ó Tá vendo? Ah, tô, tô, tô Tá, vem Vem comigo, ó Camilho, eu vou tentar um pouquinho mais devagar, gente Porque vai que ele bate aqui no rolê Né? Ali Nossa, é verdade Eu não vi você voando com esse dragão aí Eu acho, Kevin? Você não viu? Acho que não Ó, só desce, tá ligado? Desce com tudo assim, ó Vai embicando lá pra baixo Aí, ó O Kevinzão já tá até indo mais rápido aqui, ó Deixa eu aumentar a velocidade aqui, então Só vai descendo, maluco Nossa Aqui, ó Aqui tá a nossa pista de corrida muito louca Ó, Kevinzão Olha, acho que eu não consegui fazer isso aqui não, viu? Ah, é tranquilo, pô É tranquilo O que que conseguiu? Você acha que você não vai conseguir? Ah, se eu consegui, eu consigo Então Aliás, eu vou até tentar mais uma vez aqui, ó Utilizar o nosso O nosso rodinho aqui, ó Ó, é o seguinte A direção, ó Essa aqui, ó Você vai ali Vrau, vrau, vrau Se você perder, olha, puxou Que tem uma setinha, entendeu? Indicando pra onde que é Aí você passa aqui e Vem aqui de novo Então é facinho Não é tão difícil, não Aí, ó Conseguiu passar aí, ó Tranquilo Ih, olha lá Que visão Passou mais um Vou atrás, vou atrás Calma Meu Deus, tá indo ficando rápido É É Calma, calma, calma Tá, eu não vou de Odin nem ferrando Eu não vou de Odin nem ferrando Ah, então Vai diminuindo a velocidade dele Nossa Não dá Ah, não deu Também deu Tomou dano? Uhum Tem que tomar cuidado, pô Olha aquele dragãozinho aqui de novo O verde Ai, peraí Eu acho que eu Vou fazer o meu Meu bichão sair ali Esse Fugiu Calma aí Vem pra cá Odin Foi Peguei o Odin Vou colocar ele aqui E vou puxar Vou puxar um dragão Que a galera pede bastante Que fala que é o preferido deles O papaizinho Qual? Papaizinho 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 Aham, aqui ó Papaizinho Chegou Ele tá por aqui Só tá invisível, né? Aí, foi, foi, foi Apareceu, apareceu Foi, foi, foi Vem comigo, quer visão? Vem comigo que a gente vai fazer a corridinha aqui agora, hein? Vou fazer igual eu fiz a última vez Vou puxar um dragão menor Vai puxar um dragãozinho menor? Tranquilo então, hein? É, pra facilitar a vida Ó, pra facilitar também Vai de F5 Porque aí não fica passando na tua cara ele, entendeu? Tá bom Como você é o convidado Pode meio que dar a largada aí Então bora 3, 2, 1 Vai, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui, maluco Eu tô na velocidade mais baixa Eita, pego Calma, calma, calma Se a gente errou a gente tem que refazer Foi, passei Passei, passei Ó, eu tô mantendo aqui na velocidade tranquila Até Tranquilo, tranquilo Ó, maluco Foi Passou Desce, desce um pouquinho Desce um pouquinho Nossa Passei também Passei, mas meu dragão caiu Eu tô no penúltimo Passei, aham E agora eu vou pro último Ih Que visão Eu vou ganhar até andando aqui pra você, ó Chega aqui fazendo drift, ó Você já conhece a rotação, entendeu? A desculpa é boa Já tô manjando Já tô manjando Não, mas aí que tá Eu quero fazer uma corrida Quando tiver eu Você E o Kikizão Aí não vai ter desculpa Eita, pego Você tava lá em cima E de repente apareceu aqui É, então Oxi Ó, vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá pra base, lá Eu vou voltar no Utilizando a parada aqui, ó Teleporte Beleza, só pra gente dar aquela Dormida marota Eu tô aqui já Se quiser dar TP mais rápido Que a gente já dorme aqui, ó São exatamente isso aqui Meu querido 9 e 17 Então, só bora Boa noite, Kik Boa noite, Kik Verdade Boa noite, Kibizão Boa noite Meu Deus, cara Aí, fechou Agora Eu não te falei, Kibizão Mas Eu encontrei um ninho Muito especial de dragão Que é um ninho De dragão tigre Ele literalmente Um tigre Em forma de dragão, velho Quê? Como assim? Exatamente Você vai ver Mano, eu achei muito Muito da hora Mano, é tipo assim É um Eu acho que é o ninho Mais simples que eu já vi, né Porque não tinha muito O que fazer Eu acho quando o cara Foi fazer o ninho, né Mas Será que é igual Aquele tigre lá Que tem um dentão? O de sabre? É, é Então, pelo que eu tinha Pra falar a verdade Eu não reparei muito não Kibizão Dá pra gente Tentar ir pra lá Quer ver, ó Deixa eu sumonar aqui O papaizinho já vem roncando aqui O bichão já tá como Olha Dá-me muito Essa vida de só dormir pra ele Não dá não, Zica Não dá mesmo Tá Ó Vem comigo Vem comigo aqui, ó Toma cuidado com as ervas, hein Toma cuidado Tá Se a gente vir nessa direção aqui, gente, ó A gente vai encontrar ali na frente Depois dessa parada de corrida Um ninho aqui, ó Do tigre Mano, eu achei o ninho Muito simples Mas eu achei os dragões Muito, muito bacana E aliás, tem até o ovo, né Bom, eu não sei Quem vai ser o ovo Já aproveita Já comenta Se vai ser meu Se vai ser do Kiki Ou se vai ser do Kevin Levy Aliás, eu acho que eu tô devendo uma Pukiki, hein, mano Um ovo Porque eu perdi pra ele na corrida É... Hum, lascou Acho que eu fui meio rápido Por quê? Você morreu com o dragão? Não, meu dragão se morreu Vou ter que puxar outro Tá Ó, pode até pé aqui, ó Já tô aqui, ó Rapaz, cheguei aqui, ó Aham Olha só que da hora, mano Tô tomando cuidado aqui Que eu não sei se eles são agressivos Mas Você já comeu aquele sucrilho Lá, é... Kellogg's, eu acho que chama assim Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Mas é igual Então, ela é igualzinho Ou então o Proherd Não sei, gente Qual que vocês comenta aí Qual que vocês acham Mas o do Proherd é um leão Ah, é verdade Nossa, é verdade É verdade Então é do Sucrilhos mesmo É, já era Mas tá aqui, ó Esse aqui é o dragão tigre Literalmente Vamos chegar perto aqui, ó Porque eu não sei se eles são agressivos Provavelmente seja que sim Mas o nome dele é Tigres E, olha aqui Mano, ele é igualzinho, mano Ele é igualzinho, ó Maluco Eu não sei Ah, ele é de boa É, então Ele parece ser de boa Mas Aqui tá o ovo de traga Ó, o ovinho dele Olha que da hora Mano, é É um lugar muito simples, né Tipo Olha aí Tá Só que aí que tá Calma aí, ó Tem que ser Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Foi Foi, 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 foi Maluco Vambora, 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 vambora Dessa vez eu não vou tentar Meio que matar os dragões aqui Porque a galera fala assim Ah, pai, não pega o dragão Rouba o dragão da galera E ainda mata o pai e a mãe Então eu não vou fazer isso mais não Perdoa, gente Perdoa Ah, não sei se os bichos atacam a gente Esse aqui foi tranquilo Não, mas esses aqui foi tranquilo É por isso que eu não vou fazer nada demais Aliás Deixa eu voltar aqui, ó Rapidão Só pra apagar o fogo aqui, bicho Porque Vai que espalha tudo aqui Eu acho que eu consigo passar aquele negócio lá Mais rápido com o Groke Tá falando assim Aí mesmo, né Aí, ó Desmerece Calma aí Eu vou até contigo Vou contigo É porque ele é lento Mas ele não Ele é pequeno, né Tipo É, ele tem mais e menos Ciência de errar Hum, verdade Aí, ó Toma todos que me... Nossa, ele é burro Pera aí Pera aí, ele é burrão aqui Ele caiu aqui Deu uma capotada aqui Aguenta aí Pra todo mundo que desmereceu aí, ó El Bataton Né O Groke aqui, ó Simplesmente Pode ser que ele seja Um dos mais rápidos mesmo Pra fazer essa... Essa corrida Meu amigo Verdade, Kevison Eu não tinha pensado nisso Tá aí, ó Acho que eu me perdi Calma aí, calma aí Era só você seguir pra baixo Hum... Acho que eu achei Achou? Tá, eu tô aqui Qualquer coisa Tá Pera aí, mais rápido Nossa Tá, eu acho que ele não é tão bom Pra corrida mesmo não, viu Você acha que não? Ele é mais um... Sei lá, um... Ah, ele é mais bonitinho mesmo É só pra onde você tem mesmo Ah, mas corrida de obstáculo Ele é melhor pra passar, ó A gente vai muito rápido E erra com os outros É verdade É, não sei Vamos fazer o teste aí Cadê você? Mano Calma aí, tô cá Ó, eu já tô aqui Na linha de chegada aqui, ó Já tô manjando aqui já Dos rolês, rapaz Já tô manjando Ah, eu tô fazendo assim Tu vai com ele Eu vou com esse aqui Pode ser Tá, pode ser Pode ser, pode ser Mas, mano Eu só queria dizer assim, galera Que de quase todos os ovos de dragões Eu acho que esse do tigre aqui Foi o que eu achei mais bonito Que a visão Na moral mesmo Olha isso aqui, velho Eu também acho Ele é o mais diferenciado, não é? Ele é o mais diferente, mano Porque você tá acostumado Porque você tá acostumado com os dragãozão Tipo, dragão mesmo, tá ligado? Esse tem mais cara de animal Do que de dragão, né? Verdade Mano, olha onde o meu Gro que tá indo Por que que ele tá indo pra lá, velho? Nossa, na moral Follow me Follow me Era batata Vem pra cá Vem pra cá Pera aí, deixa eu tirar ele Mano, ele foi embora Cagou pra mim lá Eu acho que não vai querer ficar aqui não Entendeu? Nossa, meu Deus do céu Ô, aliás Pera aí Tem como você dar uma cortada de cabelo Nesse teu dragão, hein? Isso aqui é armadura? Ô, louco Essa armadura tu é muito zica Eu descobri que só Alguns dragões que Que dropam, sabia? Essa paradinha aqui É sério? Então não são literalmente todos Ah, por isso que eu só dropou dela É Por isso que, tipo assim Eu fui tentar tirar do Do daorão lá que eu curto Do Tenebroso E O Tenebroso, ele não dropava Aí eu fui tentar tirar do Fura da noite e dropava Entendeu? Ah, é É Foi, 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 foi Tá Eu acho que E esse aqui tem mais vida também Ele é melhor que o Odin Eu acho esse pá, hein, véi Pra corrida O Odin é mais pra O Duto? É, então Eu acho que é esse aqui, ó Esse aqui é mais pra Sei lá, pra Obstáculo Igual você falou E o Odin é mais pra enreta Tá ligado? Se for enreta Ele dispara e vai embora Eu acho que é isso E tem que ser no alto também Pra ele não morrer, né? Porque, meu Deus do céu Mas vamos lá É aqui, ó Aqui, ó, nesse lado aqui, ó Ah, tá Então bora Vai 3, 2, 1 E bora Sobe, 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 sobe Ah, véi Qual foi, velho? Ele pesou, ele pesou a barriguinha dele Pesou a barriguinha dele Ah, velho É, não sei, Paulo Acho que a velocidade realmente ganha É, a velocidade também ganha, meu É porque eu também sou bom piloto Nem tô errando mais, tá vendo? Então O ruim é que, tipo assim Ele é lento pra comando Eu tô apertando pra ele subir Olha a demora que é pra ele subir É, é verdade Ele é mais um... Como que eu posso dizer? Um dragão família mesmo, né? Sei lá É, pra ficar lá de boa Entendeu? Conversando Ó, 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 ó Tô chegando, hein? E ele tá na velocidade máxima aqui Só pra você constar assim, ó Até quando ele desce ali Ele vai devagar Ah, pai, eu vou até fazer de novo aqui Ah, vai sim, viu? Vai sim, viu? Calma aí, calma aí Que eu não vou desmerecer também, não Ai É difícil, é difícil, é difícil Tá, deixa eu deixar o Groke aqui Porque senão não vai dar Deixa eu puxar aqui O nosso Fúria da Noite também Mano, esse vídeo aqui Eu tô mostrando quase todos os dragões Que nós temos, rapaz Show Onde você tá? Eu vou voltar lá pra nossa casa Ah, tá Tô finalizando aqui Finalizei de novo o negócio aqui, ó Tô vendo você chegando Mano, eu achei que ficou muito da hora, velho Essa corridinha que eu fiz, velho Na moral, ficou muito zica, mano Muito, muito zica Ô, Paulinho Você pode notar que é diferente do primeiro episódio A gente já tá pilotando melhor, né? Ih, você tá com a função aqui? É verdade Você viu? Tem um dragão rainha aí, rapaz Ô, e eu tô vendo Caraca, eu acabei de perceber Que o Fúria da Luz Ele é o melhor pra pilotar de frente Tipo, de primeira pessoa Porque ele não atrapalha A cabeça dele não fica na frente do teu Do teu Da tua tela, sabe? Então dá pra ver o que você tá fazendo, mano Nossa Nossa Muito, muito show Mas tá, deixa eu ver agora Oxi Você que jogou? Não Ué Jogou o quê? Jogou Ai Oxi, oxi Ué Ele te matou também? Aham Não, foi só Me dragou Ué Ué, por que ele te atacou assim do nada? Será que ele não gosta de dragão de gelo? Não sei Eu não sei Meu Deus do céu Tá, eu quero fazer o teste aqui, ó Que é a visão Só pra ver se é de fogo Ah, é de fogo mesmo, tá Mano, ia ser meio estranho também Do dragão de tigre ser de gelo, né? Não sei se ele fosse um dragão branco Será que tem tigre branco? Dragão tigre branco? Ia ser interessante Ia ser interessante Nossa Ia ser muito louco, na real Nossa Ia ser muito zica, rapaziada Talvez Tem, hein, mano Talvez Não sei, velho Não vou falar que tem Porque eu não sei se tem, né? Mas pode ser que a gente consiga aí, né? Porque eu já vi vários dragões Ai, o dragão morrendo sozinho, velho O que que tá acontecendo com essa folha da mente? Mano, eu já vi vários dragões, ó, Kevizão Que, simplesmente, eles são de outra cor, né? Por exemplo, a Nade lá Que foi o primeiro dragão do Kiki Ela, simplesmente, eu já vi várias cores dela Então, pode ser que a gente consiga É verdade, a gente viu uma roxa no começo Enfim, roxa, verde Acho que foi a verde que a gente viu de primeira Eu não faço a minha, velho Eu não lembro Mas tudo bem, ó Kevizão Eu tô vendo aqui também Que ele fica muito rápido pronto, né? Mas a gente vai deixar pra fazer ele no próximo episódio Então, se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão E se você assistiu até aqui Comenta aí, ó Morte Mortífera Entendeu? Então, é isso, gente Um forte abraço E é nóis Falou e tchau Tchau